Gente, olha o furacão que passou aqui na minha cozinha, misericórdia, confesso pra vocês que a vontade era arrumar amanhã Ai Senhor do céu, mas acordar amanhã cedo, fazer café nessa bagunça, a gente não dá certo não Agora são quase 10 horas da noite, olha a hora que a gente vai organizar Aqui tem louça do café da manhã de hoje, do almoço, café da tarde, do jantar e do chazinho que a gente tomou à noite Até gente que não tem tanta louça, tem dias que as vezes com uma ou duas refeições tem mais que isso Mas bora pôr a mão na massa, meu Deus Olha isso, quanta louça, tá animado? Só se for até o meu sorvete Tá animado pra gente arrumar essa bagunça? Tá arrumando aqui gente o cenário e tá bem bagunçado, meu Deus Então bora lá gente, bora se animar Então pessoal, bora lá começar a organizar toda essa bagunça Gente, eu acabei esquecendo de falar, mas é um desafio, tá bom? Eu já vi várias blogueiras que eu acompanho fazendo esse desafio, achei muito legal E eu já fiz, acho que uma ou duas vezes aqui no canal E resolvi fazer novamente que é um dia sem lavar louça Gente, aí tem também um dia sem limpar casa Tem vários desafios bem legais que futuramente eu também quero trazer aqui pro canal Gente, ignorem esse barulho de moto Eu não sei porquê a gente começar a gravar Sempre aparece barulho de moto, de carro, de ônibus e de tudo Mas é isso pessoal Se você porventura caiu aqui de paraquedas e é novo Já se inscreve, vem fazer parte da nossa família que tá crescendo cada dia mais Graças a Deus Não esquece de deixar o seu like Compartilha esse vídeo com seus amigos, grupos de famílias E também gente, me segue nas minhas redes sociais Tá tudo linkadinho na descrição do vídeo E também vai tá na telinha pra vocês, tá bom? Gente, até que não tinha tanta bagunça Graças a Deus Mas eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês narrado Pra eu ganhar tempo Senão eu ia ficar toda hora parando O vídeo ia ficar muito longo, muito cansativo de assistir Assim, narrado é melhor Ignorem minha voz, gente Horrível Porque eu tô bem atacada da rinite, da sinusite Já tem alguns dias que eu tô assim Tô fazendo o tratamento certinho Mas quem tem sabe como que é, né? É complicado o clima Daqui da cidade onde eu moro é bem úmido, bem frio Então assim, eu fico ainda mais atacada Mas enfim Eu tava explicando pra vocês que até que não tinha tanta louça Porque eu fiz um almoço mais simples, gente Porque eu pensei comigo Se eu fosse fazer um almoço um pouquinho mais elaborado Eu ia ter mais bagunça, gente Ah, eu ia surtar, não sei se eu ia conseguir Quem me acompanha sabe, gente Minha casa pode até tá bagunçadinha às vezes Mas louça na pia é uma coisa que eu tenho pavor Então eu fiz ali um arroz com frango E salada e legumes eu já tinha pronto Minha alimentação não pode ser muito pesada, gente Minha alimentação tem que ser bem leve Por conta do estômago Então eu já tinha legumes prontos Eu sempre deixo fácil, né? Pra eu fazer no dia a dia Principalmente em dias corridos Deixo saladinha lavada Legumes pré-cozidos Aí na hora ali eu só tempero Então eu consegui dar conta, gente Desse monte de louça Meu esposo foi secando aqui em casa A gente se divide Até porque nós três moramos aqui Eu, meu esposo e meu filho Então nada mais justo Que se os três moram aqui Os três limpar também, né, gente? Então aqui cada um faz uma parte Ou cada um faz um serviço Né? Um lava a louça, outro seca Se um fez a janta O outro lava a louça Né? Um limpa a casa Outro tira o pó Outro lava o banheiro E a gente divide Não fica cansativo E também a minha casa Ela é bem pequena, gente Então é mais fácil De cuidar também, tá? Tem muita gente que pergunta Como que eu faço Pra manter ela sempre limpa Porque ela é pequenininha, gente Eu acredito que se ela fosse maior Eu sofreria um pouquinho mais Gente, eu tô forrindo já Perdoem essa voz horrorosa Mas Trancou tudo aqui Meu Deus Mas é isso, gente Espero que vocês gostem Desse vídeo, tá? Fiz com muito carinho Eu gosto bastante desse tipo de desafio Quero trazer mais aqui pro canal Quero trazer outros tipos de desafios também Que eu acho bem bacana, né? Desafios de faxina Desafios de alimentos Que eu acho muito legal Vão deixando sugestões aí abaixo, gente Que a gente vai trazer pra vocês Os desafios bem legais Deixa também sugestões de vídeos É, o tipo de vídeo que você quer ver aqui Se bater com o nosso lixo A gente traz pra vocês E é isso Dá trabalho, mas Vê tudo limpinho depois, né, gente? Vale muito a pena Uma paz Inexplicável Eu particularmente Gosto muito de lavar louça, né? É um dos meus serviços preferidos Mas pra quem não gosta Eu recomendo não fazer esse desafio, gente Porque Dá trabalho Você ficar olhando ali Nossa, tem louça do café Do almoço Jantar Acumula tudo Aí é complicado Mas enfim Agora Vou deixar vocês com o restante do vídeo Não esquece De deixar o like Compartilhar Se inscrever E me seguir Nas minhas redes sociais No Instagram Principalmente Eu tô lá todos os dias Tá bom, gente? Um beijo pra vocês Continuem aí com o restante do vídeo E Até o próximo vídeo Eu apareço por aqui Ah, gente Já tava esquecendo Eu não fiz A abertura Desse vídeo Tá bom? Quis fazer ele um pouquinho diferente E também não fiz encerramento Mas porque Eu realmente quis trazer um Um vídeo diferente pra vocês Não só de desafio Porque eu já trouxe Esse tipo de desafio aqui Teve abertura Teve encerramento Teve, né Início, meio e fim Esse eu só quis deixar O conteúdo mesmo Que é muito satisfatório Depois vocês vão ver ali O quanto que ficou limpinho E valeu muito a pena Mas é isso Deus abençoe a todos vocês O carinho Obrigada a todo mundo Que tá inscrito aqui Que me acompanha Deus recompense a todos Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe a todos vocês E aí Deus abençoe a todos vocês E aí Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe a todos vocês E aí Deus abençoe a todos vocês Gente Até que enfim Vencemos Graças a Deus Olha como ficou Muita diferença Meu Deus do céu Gente Que diferença que dá, né Casa organizada é outra coisa Passei um paninho no fogão O fogão não tava tão sujo, gente Então passei um paninho mesmo Olha só Que diferença Meu Deus Muita diferença Gente do céu Mas até que não tinha Tanta louça, né Como eu falei pra vocês Eu imaginei que fosse Acumular mais Não foi fácil A gente fazer esse desafio Quem me acompanha Mais tempo sabe Porque pelo menos A pia Eu gosto de manter Sempre limpa Sempre organizada Então foi bem difícil Fazer Então deixa muito like Pra nos ajudar Tá bom Tá faltando Um medidorzinho ali Você guardou no lugar Errado o medidorzinho Ai 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 Eu vou ter que procurar Meu medidor agora Então é isso, gente Graças a Deus Terminamos E E agora a gente vai tomar um banho Já são 10h30, gente Da noite A gente vai tomar um banho Pra descansar Olha o horário Que a gente tá gravando o vídeo, né Matando a saudade Dos velhos tempos Que a gente fazia vídeo, né 10h, 11h da noite Faz Esse mês Fez 8 meses, gente Que eu fiquei doente, né Tô fazendo ainda Tratamento do estômago Foi um processo Bem complicado pra mim, né Tava um dia bem Outro dia não tava Um dia bem Outro dia não tava Acabei assim Não postando tanto vídeo Assim, né Como eu gostaria Mas agora a gente vai voltar Né Com tudo Graças a Deus Deus dando força Dando graça A gente vai conseguir Então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau